Lucas Moura na cena, esse caso é absurdo. O homem foi preso, suspeito de agredir o próprio pai. Lucas Moura, que situação, hein, meu amigo? Como é que foi isso? Pois é, Mariana, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Esse caso é lá do município de Estância, mais precisamente do bairro Cidade Nova. O que aconteceu é que esse homem não só agrediu o pai, como agrediu o pai pela segunda vez. Desta vez, ele foi preso em flagrante no primeiro ato de agressão praticado. Para esse primeiro ato, ele tinha conseguido, havia conseguido uma liberdade provisória e essa liberdade provisória agora foi revogada e ele foi preso em flagrante. É o segundo caso, um caso reincidente, que está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Um caso, como você disse, Mariana, absurdo, muito revoltante. Repito, na cidade de Estância, no bairro Cidade Nova, um homem reincidente voltou a agredir o pai, mas dessa vez ele está preso e a expectativa, naturalmente, é que, se condenado, ele pague pelo que fez Mariana.